Rio Grande do Sul, maio de 2024, um mês que já entrou para a história dos desastres climáticos. Imagens de satélite mostram a dimensão das enchentes no estado, um evento sem precedentes que deixou mais de 90% das cidades debaixo d'água. Meteorologistas explicam que dois fatores climáticos foram cruciais para formar esse cenário, um corredor de umidade vindo da Amazônia e uma massa de ar quente na região sudeste que atuou como um bloqueio e impediu o avanço da chuva, que ficou presa na região. No entanto, essa não é a única explicação. O ser humano tem que estar fazendo alguma coisa diferente com a natureza para ela estar basicamente se cobrando da gente. Eu acho que poluição, alguma coisa está acontecendo porque isso não é normal, não é nada natural, isso é alguma coisa causada. O que está acontecendo não tem nada de natural, é só se ambiental. A gente degradou as bacias hidrográficas, a gente permitiu a ocupação em áreas de preservação permanente, nós não fiscalizamos os diques e outras estruturas de proteção que poderiam ter minimizado essa inundação. De fato, não é algo natural. É o que cientistas chamam de mudança climática. Nos últimos 150 anos, a Terra tem ficado mais quente. Isso acontece principalmente por causa da emissão de gases do efeito estufa, como o CO2 ou dióxido de carbono, um gás emitido com a queima de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e gás natural, mas também é liberado com queimadas e desmatamentos. Com um mundo mais quente, a água do oceano evapora mais e gera mais eventos extremos, como tornados, chuvas, secas e alagamentos. Todos esses fenômenos naturais já aconteciam e eles continuam a acontecer. O que acontece é que, com a emissão de gases de efeito estufa, a gente está agravando esses processos naturais. Decisões erradas ou a falta de ação de governos e empresas gera um efeito dominó. Mais emissão de gases deixa a Terra mais quente, que, por sua vez, gera mais eventos climáticos extremos. No fim, pessoas são afetadas. E quem tem menos é quem mais perde nessa história. Infelizmente, a questão da crise climática traz uma crise também de justiça, porque aqueles que deram menos causa para o problema, ou seja, que emitiram menos gases de efeito estufa, também são aqueles que vão sentir esses efeitos de forma mais intensa. Suzete Pereira, de 39 anos, vive essa realidade na prática após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Em um abrigo na cidade de Gravataí, ela tenta se reerguer. Eu perdi tudo, eu levantei alguns móveis que deu, né? Mas eu acredito que eu perdi tudo, realmente. É desespero mesmo, que é a primeira vez que acontece isso. Para outras pessoas, a realidade da perda bateu mais uma vez a porta. Mas o brabo é que tu luta, daí consegue tudo de novo, e daqui a pouco some de novo, né? Tu não consegue construir nada. Já é a terceira vez, né? Para mim, é a terceira em seguida, né? Para quem passou pela perda material, não resta escolha se não tentar reconstruir. Mas algo precisa mudar para que isso não se torne um hábito. Especialistas alertam que ainda devemos ver mais eventos extremos e que a adaptação é necessária. Então a gente precisa se preparar para lidar com esses impactos, com o clima que mudou. Se o clima mudou, a gente também precisa mudar. A gente precisa de infraestruturas mais resilientes, cidades mais resilientes. E isso vai ser muito importante quando a gente pensar a reconstrução que será necessária no Rio Grande do Sul. No entanto, nem tudo está perdido. As soluções para a crise climática existem. A principal, segundo especialistas, é cortar a emissão de gases do efeito estufa em 43% até 2030. Para Estela Herschmann, pesquisadora do Observatório do Clima, isso só deve acontecer quando representantes que valorizam o meio ambiente forem escolhidos pela população. Eu costumo dizer que a maior contribuição individual hoje que a gente pode dar é com o nosso voto. É quando a gente escolher os nossos representantes eleitos, a gente vê se eles são negacionistas climáticos ou não, se eles apoiam a destruição da legislação ambiental ou não. E isso vale para todas as esferas do governo. Então, a pergunta que deve ficar é em que medida os candidatos e candidatas a prefeitos e prefeitas nesse ano estão preparando os seus planos de governo considerando os aspectos de prevenção de desastres. Que propostas vão surgir? O que eles estão prevendo em relação ao preparo de suas defesas civis municipais? Enquanto isso, pessoas seguem ajudando umas às outras, da maneira que podem. Mas é preciso mudar. Mudar para que vidas no futuro sejam salvas hoje. Mudar para que a vida nesse vasto e maravilhoso planeta possa continuar.